E a gente já começa o nosso Bom Dia Notícias de hoje com um falando pra você de um homem que deveria estar em prisão domiciliar, mas foi preso pela Brigada Militar na rua. Olha, durante a madrugada desta quarta-feira, por volta das quatro horas da manhã, uma guarnição da Brigada Militar realizou a abordagem de três indivíduos em atitude suspeita, lá na rua Belo Cardoso, no bairro Presidente Vargas. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais descobriram que um desses homens aí abordados deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o suspeito, de 36 anos de idade, foi levado para a delegacia. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde está, até o momento, à disposição da Justiça.